Aeroporto internacional do Chile, próxima parada, Lima, Peru Tá ligado? Essa é a trilha sonora que vai estar no vídeo Galera, a companhia Lortocha é sempre importante ver sempre o peso da bagagem e a dimensão dela Porque eles tentam sempre morder, multa e morder taxa extra em toda oportunidade que eles têm Bolsa de mão e bagagem de mão, são coisas diferentes, beleza? Então sempre coloca aí pra ver como que tá a dimensão e tal Essa aqui é a mesma coisa Esse mochilão, ele nem é tão grande e ele não tá cheio, tipo, ele tá meio vazio na real A gente colocou tudo no outro que vai despachado Se você vier com o mochilão do João, mostra o teu aí Nem f*** que vai entrar ali, só mostra lá em cima, só Cara, não chega nem perto, então cuidado, beleza? Esses mochilões maiores aí, eles precisam ser despachados Eles não vão conseguir levar em companhia Lortocha sem comprar a bagagem extra, né? Uma das primeiras coisas que eu aprendi em Lima é algo bem curioso, na verdade Tá relacionado com prospecção de vendas Os vendedores em qualquer área, eles buscam muito mais ativamente os clientes e chamam pro serviço deles Olha só, o tanto de motorista buscando oferecer viagem aí, isso é só um exemplo Aqui tá o famoso bairro Miraflores Um bairro muito turístico aqui E vamos ver como é que é Bora dar uma volta Quando você estiver aqui em Lima, no Peru Não sei como são as outras cidades, mas A galera buzina muito, ó Buzinou Eles buzinam entre eles E eles ficam buzinando pra você que estiver andando na rua também Ó, aqui vai passar um carro e ele vai Com certeza passar buzinando, já já E aí você não entende porquê Aí, buzinando com a mãozinha ali Ou seja, ele para pra... é um sistema de carona que tem aqui Não é táxi, não é Uber, não é nada disso A galera para, você fala pra onde você quer ir, quantas quadras Ele te fala um preço E aí se você embalar com ele, você pegou essa carona aí A gente pegou várias já Enfim, é um estilo diferente de experimentar Aqui a carona é... carona é na hora Passou o carro, fez isso com a mão Ele para, sabe o que que é Táxi, é Uber E aqui a gente tá do outro lado do continente Aqui a gente chega do lado do oceano pacífico E aí E aí E aí E aí E aí Música Último dia de Lima aí, dando conselhos de saúde Treina, apoia-se e enviar um mensagem E os brasileiros aqui, que venham a Perú, que venham a Lima, que venham a seu hospedagem aqui E os jovens de Brasil, jovens brasileiros, esperamos com braços abertos E também invita a seus amigos, em nome do Senhor, amém Amém, muchas gracias Cuidem-se, muito inscritos Tchau, meu amor Mas é claro que não vamos embora sem antes passar uma visão geral do Peru É claro, do país Peru Galera, Lima é uma capital que pode ser conhecida em pouco tempo Tudo depende do teu objetivo de viagem E eu queria me instalar em um lugar pra poder trabalhar e desenvolver projetos É uma capital relativamente barato Eu acho que a relação custo-qualidade de vida ainda perde um pouquinho pra Buenos Aires na Argentina Mas se o teu objetivo é turismo, aí busque a natureza do Peru Busque treques, busque o Araso, a Catina, busque Cusco Esses nomes todos na descrição do vídeo Sabe que eu sempre gostaria de viajar Sempre gostaria de viver assim Viajando sem ter uma responsabilidade de voltar pra cá Em determinado momento o gostaria ele passou a ser um querer de verdade Eu quero pra caralho Essa convicção de querer ela é cada vez mais acessível porque Cada vez tudo está mais na palma da mão Porque cada vez mais hoje pessoas aprendem idiomas Porque está tudo muito mais acessível do que antigamente Antes eram heróis que faziam isso Hoje a gente sabe como que é Lima antes de vir pra cá A gente sabe como é o transporte A gente já tem uma hospedagem garantida Já tem tudo na palma da mão Tudo tem um preço que precisa ser pago O preço antigamente era muito maior Mas eu tenho a certeza de que o preço tende a ser cada vez menor ao longo do tempo Por isso que eu mostrar minha realização hoje De viver essa vida de não precisar voltar pra casa Serve 100% como um estímulo pra te mostrar que sempre é possível fazer isso Precisa de dedicação, precisa de esforço Precisa que algo seja construído Mas é completamente acessível Hoje eu me sinto mais como um mensageiro De vir encorajar pessoas a fazer o mesmo Porque eu já vivenciei e vi que é possível Por isso eu te encorajo a fazer o mesmo Tenha um cérebro mais simples, mais poderoso Um dia com a luz E o crescimento do território é tirado E isso aqui é pra qualquer um Essa frase é o meu mantra É pra qualquer um Qualquer cenário que você imagina É pra qualquer um Isso aqui é pra qualquer um